Prestar-se que tivera homenagem a aqueles que por aqui passaram e dedicaram parte de suas vidas à causa pública na busca constante da realização do meio do mundo. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz, pelo coral. Ação inteirinha do hino de uma luz. Ação inteirinha do hino de uma luz.